Faleceu a cantora Vanusa aos 73 anos na casa de repouso em Santos. A cantora Vanusa morreu aos 73 anos na madrugada desse domingo, dia 8, na casa de repouso onde ela vivia há mais de dois anos lá na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, um enfermeiro lá da unidade da casa de repouso lá em Santos percebeu que por volta das 5h30 da manhã ela estava sem batimento cardíacos. Uma equipe na unidade de pronto atendimento UPA foi acionada e constatou insuficiência respiratória como a causa do falecimento dessa querida cantora Vanusa que nesse domingo, no dia do aniversário de Antônio Marcos, dia 8 de novembro. Hoje, gente, Antônio Marcos estaria fazendo aniversário. Pessoal, Vanusa tendo falecido às 5h30 da manhã quando chegou alguém lá da unidade de saúde onde ela estava internada e viu que ela estava sem batimentos cardíacos. O que a gente pensa é que essa querida cantora deixou esse mundo que a gente vê, que é um mundo tão, às vezes, cheio de tantas coisas injustas, né? Ela não deu trabalho, gente. Ela morreu igual um passarinho. Quando foram ver, Vanusa já tinha dito adeus aí aos filhos, aos fãs. E como disse a filha Aretha Marcos ali, que eu estava olhando nas redes sociais da Aretha Marcos, olha só o que a Aretha escreveu sobre a mãe, né? Ela que veio falando muitas coisas durante quando a Vanusa estava internada. Hoje ela postou esta foto aqui que vocês estão vendo e legendou assim. O amor é impossível. Hoje é aniversário do meu pai Antônio Marcos, ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade. Ela colocou um coraçãozinho e colocou assim. A vida é arte. Vanusa virou notícias nas redes sociais quase todos os dias. Depois que veio a notícia que ela estava internada nesse complexo hospitalar lá dos Estivadores em Santos. Ela, primeiro, para tratar de uma pneumonia, ela chegou a ficar na UTI e respirar com a ajuda de aparelhos. Nos últimos anos, a artista sofreu com depressão. Outros problemas gerados pelo uso de medicamento de taja preta em excesso, o que deixaram ela debilitada. O filho da cantora aí, o Rafael Vanuti, está viajando para São Paulo para tratar dos trâmites do enterro da mãe. Até o momento, ele ainda não se pronunciou, viu gente, nas redes sociais sobre o falecimento da mãe. Mas, com certeza, ele vai se pronunciar um pouco mais tarde. Ainda de acordo com os representantes da querida cantora Vanusa, Vanusa recebeu a visita da filha mais velha Amanda no último sábado. Ontem, né? Ela cantou, brincou, riu e se alimentou bem. Informou a nota divulgada na manhã deste domingo. Vanusa Santos Flores nasceu no dia 22 de agosto de 1947, na cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Mas ela foi criada em Uberaba e Frutal, em Minas Gerais. Logo aos 16 anos, já se torna vocalista do conjunto Golden Lions. Em uma das apresentações, ela foi ouvida por Sidney Carvalho, da agência de propaganda Prosperi, que a convidou para ir para São Paulo, de lá para cá. Era um sucesso, era um fenômeno aí, inclusive da jovem guarda, que ela passou ali, que ela era reconhecida como uma das cantoras de uma voz tão brilhante, de uma mente tão brilhante, que hoje a gente vendo Vanusa, tão debilitada, tendo falecido aí por insuficiência respiratória, com uma voz tão brilhante, deixa a gente pensando assim, gente. Viva a vida enquanto você pode, na sua juventude, quando você tem o vigor da sua juventude, e mesmo quando você fica um pouco mais velha, viva a sua vida em plenitude, porque a vida é um sopro. A vida é hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. Porque Vanusa foi o ícone da música aí da jovem guarda, tinha uma voz brilhante, era querida e amada por tantas pessoas. E a gente viu a trajetória da Vanusa estando doente, e muita gente dizendo que como pode alguém tão jovem, tão brilhante como era Vanusa, estar como estava, debilitada ali em uma cama de hospital. Mas está aí, gente, a vida é feita para ser vivida nos momentos lindos, maravilhosos da vida da gente. Enquanto tem saúde, faça o melhor com tua vida. Porque a vida hoje é uma, amanhã é outra, a gente não sabe o que vai ser da vida da gente. Essa cantora foi brilhantemente cantada ali, em toda sua plenitude. Chegou uma vez que foi cantar o hino nacional, ela já estava doente, ela esqueceu. Isso sofreu muitos memes na internet, né? Sobre o que aconteceu com a Vanusa, mas acontece com muitas pessoas. Então a gente tem que lembrar da Vanusa jovem, a gente tem que lembrar da Vanusa uma pessoa que emprestou a sua voz aí ao público, aos fãs por tantos anos e foi brilhante no que ela fez. E hoje a gente tem que sim falar, a Vanusa foi e vai ser aí, olha, pelo resto das nossas vidas, uma cantora que levou aí uma jovem guarda aí, olha, na ponta da língua. A música amanhã de setembro nunca mais será a mesma, porque olha, ela cantou essa música tão lindamente, né? E hoje Vanusa falece não nas manhãs de setembro, mas em uma manhã de novembro, dia 11 de novembro do ano de 2020. Essa ícone da música brasileira deixa aí esse mundo, às vezes, muito injustos por tantas coisas que a gente vê acontecendo, a gente vê acontecendo e essa ternurinha aí, olha, ela cinco e meia da manhã, alguém vai lá e vê que a Vanusa está sem os batimentos cardíacos. Deixa assim um grande legado, eu da minha parte falo que Vanusa foi sim e vai continuar sendo uma das melhores cantoras aí do Brasil, uma voz brilhante e quando a mente dela começou a apagar, a gente sustentou essa cantora como uma cantora que tinha uma mente brilhante, mas que a idade chega pra todo mundo. A doença, às vezes, persiste na vida de uma pessoa, mas digo pra vocês, Vanusa foi e vai ser um ícone da música brasileira. Eu deixo aqui a minha homenagem a essa grande cantora que não faleceu nas manhãs de setembro, mas faleceu numa manhã triste, que pra mim é triste, gente, dia 8 do 11 de 2020. Viva Vanusa! Viva Vanusa! Viva Vanusa! O que é isso?